Quando o peito dorme Os passos pelas calçadas a gente vai contando Quando o peito dorme A barreira do ego vai desmoronando Quando o peito dorme Uma moda sertaneja a gente canta chorando Quando o peito dorme é assim Não tem remédio É um modão atrás do outro Mas só aumenta meu fédio Corro pro bar pra beber Pra fugir dessa fossa Mas faz fruto aquele modão Do Eduardo Costa Me deu a chance de explicar O quanto eu amo você Eu te quero aqui por perto Tô de coração aberto Tô querendo amar você Alô meu povo Vai começar de novo Fábio Gomes Eduardo Costa Segunda voz e companhia Quando o peito dorme Os olhos respondem com uma lágrima rolando Quando o peito dorme Quando o peito dorme Os passos pela calçada a gente vai contando Quando o peito dorme A barreira do ego vai desmoronando Quando o peito dorme Quando o peito dorme Uma moda sertaneja a gente canta chorando Quando o peito dorme é assim Não tem remédio É um modão É um modão atrás do outro Isso aumenta mais o meu tédio Corro pro bar pra beber Pra fugir dessa fossa Mas faz fruto aquele modão Do Eduardo Costa Me dê uma chance De explicar Que sem você Não sei viver Eu te quero aqui Por perto Tô de coração aberto Eu tô querendo amar você Quando o peito Dói é assim Não tem Nem remédio É um modão Atrás do outro Mas só Aumenta meu tédio Corro pro bar pra beber Pra fugir dessa fossa Pra fugir dessa fossa Mas lá escuto aquele modão Do Eduardo Costa Do Eduardo Costa Do Eduardo Costa